E eu tive que pensar bastante, mas no momento é o lançamento da Yasmin Galvão, esse caderno com degradê maravilhoso, eu tô apaixonado de verdade, pra mim tá a melhor capa que foi lançada até agora. Amei, tô apaixonada. Meu favorito é o roxinho, eu já vou comprar o meu. Olha, essa pergunta é bem difícil, mas eu acho que todos da linha pastel. Me pediram pra eu montar qual o meu caderno inteligente favorito, então eu acho que hoje vai ser muito fácil dizer uma investida de caderno inteligente. Posso mostrar qual é? É esse daqui, o meu caderno inteligente favorito, que com certeza é um dos mais vendidos. Posso dizer, porque na minha loja é o top do meu. Meu 100% favorito é o arco-íris, e eu vou contar porquê. Eu que criei, ele foi desenhado por mim, porque a coleção pastel era realmente a minha coleção favorita, sempre foi, e já era um sucesso. E veio o arco-íris pastel pra homenagear essa coleção. Então, ele é meu queridinho. E veio o arco-íris pastel pra homenagear essa coleção, e eu vou contar. E aí E aí